Campeonato Brasileiro! Pra você que curte a partir de agora na tela do Fox Sports, mais uma rodada de volta! O Campeonato Brasileiro na sua décima rodada, depois da parada da Copa do Mundo, está aí, pra você, com o Fox Sports em mais um grande jogo. Corinthians Internacional, um grande clássico. E já com bola rolando, apitou o Wagner Heway. Vamos então pra Corinthians Internacional, rodada número 10 do Campeonato Brasileiro. É pra renovar o seu contrato que termina só no final de 2015. Fagner, Luciano, bom drible. Ela caiu no Jadson, uma cabeça pensante. Que passe! É pro Guerreiro, pro gol! Gol! Do Corinthians! É do Guerreiro! O passe do Jadson, foi um primor! Cabeça pensante, o Peck joga a bola, Jadson serve o Guerreiro, ele consegue ajeitar da direita pra canhota. O Dida sai, vendido, o Guerreiro rola pro fundo do gol! 1 a 0 para o Corinthians! Nem 7 minutos e meio! Vibra, Luciano, vibra, Paolo, Mundial, o Guerreiro. O camisa 9 do Corinthians abre o placar da Arena Corinthians. Rodrigo Bueno. Que gol histórico pro Corinthians, né? Não só porque tá na sua casa, em busca da primeira vitória, mas é o gol do herói do título mundial do Corinthians no Japão contra o Chelsea, o Guerreiro, contra o herói do título mundial do Corinthians em 2000, no Rio de Janeiro, o Dida, né? A bola é do Jadson. Desce o Fagner. Com liberdade, ele vem pelo meio, a bola passa pelo Luciano, chega no Guerreiro. Luciano bateu cruzado, ela vem na segunda trave pro Fagner! E aí! Gol! Do Corinthians de novo! É do Corinthians! Do lateral, que aparece como se fosse atacante, centroavante, no bom posicionamento livre, na grande área contra o Dida, cara a cara não perdoa! Ele toca com capricho, com capricho ela toca na trave e morre no fundo do gol, 2 a 0 para o Corinthians! Dez minutos de bola rolando do Luciano pro Fagner! E o Fagner pra rede, Rodrigo Bueno, o Corinthians larga e larga muito bem no clássico! Olha, lógico que é um exagero, mas eu vou fazer uma comparação com a Copa. O Corinthians, pelo menos nesses dez minutos, tem um futebol de Alemanha, né? O Wellington Silva, pro D'Alessandro, devolveu, saiu a tabela, o Wellington, cruzamento na área, o toque do Vink! Gol do Inter! É do garoto, é do Vink de cabeça! Ele dividiu com o Bruno, foi corajoso, Cláudio Vink! O Bruno veio com uma sola meia altura, ele deu de ombros e testou pro fundo do gol! Pega o Cássio no contrapé, bola firme de cima pra baixo! Já nos acréscimos! O Inter Nacional martelou, martelou durante toda a segunda etapa! Parece, parece ter sido tarde demais! O Inter vai ter aí um último respiro pra sufocar o Corinthians, Rodrigo Bueno! Foi o terceiro cruzamento perigoso, saindo aqui do lado direito, né?